Informações desta quarta-feira, agora uma informação de que foi preso no aeroporto do Recife o ex-servidor do Tribunal de Justiça da Paraíba que é suspeito de matar a namorada. Esse crime aconteceu no fim de semana lá na capital pernambucana e agora você vai entender qual é a ligação aqui com a Paraíba e ó, o vídeo inclusive, esse é um dos vídeos que mostra aí a vítima com vida instantes antes do crime acontecer. Você vai acompanhar toda a informação agora na reportagem, na tela. O velório central do cemitério ficou lotado. Os irmãos de Renata, que moram na Europa, tiveram que viajar às pressas e conseguiram chegar a tempo de participar do Adeus. Os parentes pediram para que as pessoas não trouxessem flores, e sim alimentos para doação. Chegaram os dois. Revoltada com o crime, a amiga de Renata, Marcela Medeiros, fez um desabafo. Na verdade eu queria fazer um apelo para todas as mulheres aí que estejam em algum relacionamento assim que vocês falem uns com os outros, porque a gente esconde e eles acabam nos matando. Então assim, a gente tenta encobrir, a gente tenta proteger quem na verdade quer nos matar. Isso precisa parar, tá demais assim. Renata Alves Costa tinha 35 anos. Era gerente geral de uma empresa e morava sozinha no 16º andar, o penúltimo do prédio, que fica no bairro de Campo Grande, zona norte do Recife. Segundo a perícia, a mulher foi morta com um tiro na testa, na noite do sábado. Mas o corpo só foi encontrado na tarde do domingo. O tio, José Augusto, foi uma das primeiras pessoas a entrar no quarto, após a confirmação da morte. Tava de bruxo do lado da cama, junto à parede. No chão. Certo? No chão. Bastante sangue no chão. Aí a gente saiu, preservou a entrada total do apartamento, esperando a polícia científica. Alguma coisa revirada no apartamento? Em cima da mesa, tinha o relógio dele, as bolsas dela. Nenhum sinal de briga. Foi encontrada uma arma. Uma pistola. Segundo o policial, tava com a numeração raspada. Câmeras de segurança do prédio registraram os últimos momentos de Renata. Ela entra no elevador às 5 e 7 da tarde, acompanhada do namorado, o principal suspeito do crime. Três horas depois, por volta das 8 da noite, ele é visto deixando o condomínio, de carro. Segundo a polícia, esse homem é o mesmo que, em 2019, agrediu a ex-esposa e atirou em três funcionários de um hotel, no bairro de Boa Viagem. Por esse motivo, atualmente ele vinha utilizando tornozeleira eletrônica. No sábado, dia em que aconteceu o crime, o suspeito rompeu a tornozeleira eletrônica. O órgão informou que comunicou este fato ao Tribunal de Justiça, que é responsável por tomar as medidas cabíveis quanto a isso. E esse maníaco passou por aqui, viu? Foi servidor do nosso TJ aqui da Paraíba e por isso que a gente coloca pra você essa informação. Mas esse crime aconteceu lá em Recife. Essa é, infelizmente, a Renata, a moça que perdeu a vida. E eu só relembro agora que mais um feminicídio. No domingo, a gente viveu aqui no fim de semana um crime de feminicídio bárbaro, né? Do sábado pro domingo aqui, que foi aquele caso que aconteceu em Manaíra. E é como a própria amiga da vítima disse aí na reportagem, né? Estão nos matando. Os homens com quem nós nos relacionamos, com quem nós dividimos a nossa vida, a nossa intimidade, com quem nós nos dedicamos. Esses homens estão nos matando. Então, a Renata não sabia, provavelmente, desse passado de violência desse rapaz, desse namorado. Se envolveu com ele. Essa é uma imagem do outro crime dele, né? De outra agressão, de outra violência. E ela não sabia disso. Começou a se relacionar com esse maníaco, com esse doente. E ele parecia que foi premeditado, né? Parece que foi tudo premeditado. Rompeu a tornozeleira, foi pra lá, deu um tiro na testa da menina e acabou com a vida dela e da família. Mas, graças a Deus, foi preso. Agora, rezar em nome de Jesus, que tenha lei e justiça nesse país, que deixe esse maníaco, esse doente, atrás das grades. Eita, meu povo! 7h33, tenho que seguir, tá? Agora, é também uma história...